Porque eu acho mesmo que se nós olharmos para a vida assim, que é, o que tu perdes é apenas o início de um caminho para vires a ganhar, é tão mais fácil. Mas às vezes é longo esse caminho. Mas e então? Nós não sabemos elas atruir o caminho mesmo quando ela é difícil. E se tu souberes que só estás a crescer, que só estás a aprender, às vezes perguntam, ai o que é que já tiveste triste na tua vida ou mal? E eu não consigo lembrar-me. Porque eu não dou importância àquilo que é negativo. Porque eu sei que é apenas um momento para eu chegar a outra coisa. É a tua experiência. Mesmo. Você nos deixa fortes. Eu costumo muito dizer que eu não demoro na tristeza. Eu não demoro mesmo. Quando estou, rapidamente saio dali. Porque não vale a pena. Estás ali a fazer o quê? É seguir em frente sempre. Há coisas que nós não conseguimos controlar. Eu há poucos dias falava comigo que eu ainda hoje, eu vivo com uma grande culpa dentro de mim. E por mais tempo que passe, eu não consigo fazer com que isto apareça. Eu acho que não depende de mim, eu não sei se algum dia eu vou tirar este sentimento de culpa de dentro de mim. Mas culpa de quê? Culpa. Sinto-me culpado de muita coisa, de decisões, de caminhos que eu fiz, que eu não tinha necessidade, porque eu era muito mais que certas coisas que eu fiz. Porquê que eu fiz? Porquê que eu tive essa necessidade? Que acabei por me prejudicar a mim. Mas estão feitas... Quemôiãs acolãs 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 acolãs. A CIDADE NO BRASIL